Lâmpada Lâmpada para os meus pés Relos para o meu caminho Creio em sua palavra Por isso eu não ando sozinho Vivendo em comunhão Examinando as escrituras Sempre orando e vigiando Buscando o poder das alturas Bem-aventurado é Aquele que não viu e creu A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Aquele que pede e recebe Foi Jesus quem falou Suas promessas não falham É a palavra do Senhor Jesus já está na glória Por preparar-nos lugar Para que onde Ele esteja Também nós possamos estar Quando Cristo voltar Quero estar em comunhão Para subir para o céu Na primeira ressurreição Jesus disse que será salvo Quem crer informatizado De viver em santidade Se afastar do pecado Se afastar do pecado Ele também é a porta Por onde vamos passar Aquele que entrar por ela Salvação alcançará Cristo é o nosso refúgio Socorro muito presente Ele foi ontem e é hoje Descerá eternamente Ele foi ontem e é hoje Descerá eternamente Jesus veio a este mundo Cumprir a ordem de Deus Gerado pelo Santo Espírito Deu uma virgem nasceu Perseguido pelos homens Assim o menino cresceu Praticando só bondade Assim a humanidade A Ele não compreendeu Com trinta anos de idade Iniciou a sua missão Pelas mãos de João Batista Batizou-se no Jordão Recebeu o Espírito Santo Quando das águas saiu Deus olhou seu Filho amado Já estava preparado Nessa hora o céu se abriu Ali iniciou a batalha E nos trouxe a salvação Enfrentou a ira dos homens Mentiras e traição Carregou a cruz pesada Carregou a cruz pesada Sofrendo humilhação Levou a coroa destílios Pra o céu nos abrir o caminho Com a morte e a ressurreição Jesus vai voltar Jesus vai voltar Estou esperando O glorioso dia está se aproximando Aqui neste mundo eu não quero ficar Foi Ele quem disse ficar Bem alerta Bem alerta Orar e vigiai Está aguardando a ordem do Pai Pra sua igreja vir arrebatar Jesus vai voltar Estou esperando O glorioso dia está se aproximando Aqui neste mundo eu não quero ficar Foi Ele quem disse ficar Bem alerta Orar e vigiai Está aguardando a ordem do Pai Pra sua igreja vir arrebatar Ah Ah Senhor meu Deus Eterno e poderoso Quero pedir em nome de Jesus Que nos deu força graça e coragem Pra cada dia levar nossa cruz Vamos seguindo nossa caminhada Por essa estrada até chegar ao fim Foi Jesus Cristo mesmo quem falou Credes em Deus mas também credes em mim Pra nos salvar Ele deu sua vida E derramou seu sangue carmesim Vem amigo vem Ouve de Cristo a palavra e crê Só Ele é o caminho E só Jesus pode salvar você Jesus falou na casa de meu Pai Muitas moradas preparadas estão Pois Ele mesmo nos abriu o caminho Com sua morte e a ressurreição Por isso amigo que está se ouvindo Aceite Cristo em seu coração Jesus é vida que venceu a morte Se creres nele terá salvação Venha comigo seguir esta luz Deixe o pecado e a ilusão Vem amigo vem Vem amigo vem Ouve de Cristo a palavra e crê Só Ele é o caminho E só Jesus pode salvar você Jesus falou que nos últimos tempos O amor de muitos iria esfriar Falou também que falsos profetas Aqui viriam para enganar Estas palavras estão se cumprindo Estes profetas por aí estão Mas não esqueça tudo aqui ser vinda E só Jesus nos abriu o pecado E só Jesus nos dá salvação Pra nos dar vida Ele venceu a morte Rasgou-se o véu da separação Vem amigo vem Ouvir de Cristo a palavra e crê Só Ele é o caminho E só Jesus pode salvar você E só Jesus pode salvar você Vem 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 Eu confio somente em Jesus Minha vida Ele transformou Das trevas me trouxe pra luz Entregando o seu grande amor Meu Jesus Dê tudo a capaz Meu irmão Abre teu coração Com Jesus Você terá paz Pra você Ele estende a mão Meu amigo Meu amigo O conselho Vou te dar E deixe as coisas Do mundo Pra trás Tua vida Jesus Vai mudar E você Que você Queira gozo E paz Meu Jesus Meu Jesus Dê tudo a capaz Meu irmão Meu irmão Abre teu coração Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Você terá paz Pra você Pra você Ele estende a mão Meu amigo Com o conselho Com o conselho Em mudar E você Queira gozo E paz E você Terá gozo E paz Estou esperando Jesus, só nele tenho segurança Firme em suas promessas, dia a dia com perseverança Guardo a sua palavra, na mente e no coração Com Cristo eu vivo feliz, cantando a canção que eu fiz Seu nome é minha inspiração Sem Jesus, o verão não tem calor É charme que não tem flor É viver sem esperança Com Jesus, nossa vida tem sentido O mundo é mais colorido Cristo é nossa segurança A nossa jornada na terra Tem lutas e também vitórias Com Cristo nós vamos vencendo Até chegar ao céu de glória Não desanime irmão, não deixe apagar sua luz Lembra daquele cenário O Senhor Jesus no Calvário Morreu pregado na cruz Sem Jesus Sem Jesus, o verão não tem calor É charme que não tem flor É viver sem esperança Com Jesus, nossa vida tem sentido O mundo é mais colorido Cristo é nossa segurança Cristo é nossa segurança E ele vai voltar E ele vai voltar Buscar o crente fiel Do mesmo jeito que subiu Um dia também vai descer Estou esperando Jesus Sem Jesus, assim como um raio de luz Nas nuvens vai aparecer Sem Jesus, o verão não tem calor É charme que não tem flor É viver sem esperança Com Jesus, nossa vida tem sentido O mundo é mais colorido Cristo é nossa segurança Na tela do infinito De Deus com o tempo o poder No céu as estrelas brilham Encantando o nosso ser Em perfeita sintonia Regidas pelo Senhor Obedece o seu mandar Na lua ao lindo luar No sol temos o calor Tudo que Deus fez é lindo Perfeito podemos ver Desde o ar que respiramos Essencial para viver Criou os céus e a terra E tudo que nela tem Conforme está escrito A mais linda eu acredito É a nova Jerusalém No cantar dos passarinhos Ouvimos a perfeição Agradecem todo dia O autor da criação O mais perfeito louvor Também devemos cantar Sabemos que lá na glória Que nos e nos dê vitória Pra sempre vamos cantar Na tela do infinito Vejo os tempos ser cumprido Vamos ouvir de Jesus Meu filho seja bem-vindo Com grande coral de anjos Arcanjos e serafins Jardim de Deus Onde não há tristeza nem pranto Jardim de Deus Jardim de Deus Eterna morada Por santo Eu creio Que Cristo já veio Pra salvar Eu creio Que a salvação Só Ele é quem dá Eu creio Na sua morte e na cruz Eu creio Eu creio Na ressurreição De Jesus Por que você também Não creio Que Jesus é o teu salvador Por que você não dá A Jesus O teu coração Por que você também Não toma hoje Não toma hoje mesmo Esta decisão Por que será Por que eu quero saber Eu quero saber Eu creio Eu creio Que Jesus Eu creio Que você também O teu salvador O teu salvador Por que você não dá A Jesus A Jesus O teu coração Por que você também Não toma hoje Não toma hoje mesmo Esta decisão Por que será Por que será Por que eu quero saber A razão Eu quero saber Eu quero saber A razão Mulheres destemidas Santas E de oração Mulheres Cheias de coragem Cheias de ilusão Eu já posso Aqui estar sentindo O poder de Deus Teus pensamentos Todos estão agora Em direção aos céus Nos seus clamores O Senhor responde E lhes dá vitória E a igreja E a igreja Vai recebendo Estas mulheres Unidas em um só propósito De adoração Sinto alegria Em todo o meu ser A minha alma A minha alma se regocija Meu Deus Abençoa este circo De oração Eu já estou A minha alma se regocija O meu ser A minha alma se regocija E a igreja E a igreja E a minha alma se regocija Nos seus clamores E a igreja E a igreja De oração Meu Deus Abençoa este círculo De oração Eu sou feliz Meu irmão Eu sou feliz O poder O poder que a Jesus Foi concedido Eu sou feliz Meu irmão Eu sou feliz Sinto a presença De Jesus Em meu ser Cante comigo Este hino Me louvou Peça ao Senhor Pra derramar O seu poder Peça pra Deus Pra você ser Mais humilde O teu irmão Você possa perdoar Você possa perdoar O seu poder Poder e graça Amparar Para orar pelo inferno E expulsar E expulsar Todo o poder Do mal Levar a paz Levar a paz Levar a paz Onde existe A tristeza E expulsar E expulsar E expulsar E expulsar O seu poder Amor O meu amor O meu amor O meu amor Amor Jesus Amor Jesus Nome sublime Fonte de inspiração Sua palavra Sua palavra Sua palavra é santa Digno de aceitação Ao santa Ao santo Jesus Toda glória Também Nossa adoração Foi ele que muito sofreu Pregado na cruz morreu Para nos dar salvação Para nos dar salvação Eu reconheço que vai por mim Que Jesus Cristo assim sofreu Foi por amor também a ti Para salvar você e eu Jesus Na via dolorosa Sofrendo por nossos pecados Meigo e sem reclamar Seu corpo ensanguentado Levando a cruz pesada Pelos alcóis espancados Caindo pelo caminho E aqueles malditos espinhos Em sua fronte Em sua fronte e gravados Eu reconheço que vai por mim Que Jesus Cristo assim sofreu Foi por amor também a ti Para salvar você e eu Jesus Chegou ao calvário Na rua de cruz foi pregado No meio de dois ladrões Pelo povo insultado O dia transformou-se em trevas Quando Jesus deu o brato Pai Pai recebe o meu espírito Com seu amor infinito E se está consumado E se está consumado Eu reconheço que vai por mim Que Jesus Cristo assim sofreu Foi por amor também a ti Para salvar você e eu Oh glória a Deus Ele ressuscitou 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 Vamos lá HSU Obrigado.